Máquinas com carregamento e descarregamento de barras podem trabalhar de forma autônoma. Para atender esse tipo de equipamento, no Flex 3D 2020 é possível configurar e atribuir caixas para o descarregamento de peças com base em critérios, como comprimento mínimo seguro para extrair a peça na caixa selecionada, garantindo o descarregamento completo das peças conforme configurado, ou, caso não for possível descarregar na caixa, a peça será descarregada no chão, eliminando a necessidade de extrair as peças manualmente. Também é possível configurar a extração automática dos retalhos. Legenda Adriana Zanotto